Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de maio. Não tenho muita coisa para falar, eu neste mês não mudei muito a minha maquilhagem em relação aos meus passados. Os meus favoritos deste mês têm sido quase todos os favoritos do mês de abril, excepto duas ou três coisinhas que eu tenho novas e que queria falar e que tenho gostado muito e outras que já tinha e que voltei a usar e tenho amado. Basicamente tem sido mais ou menos o mesmo que em abril, excepto estes produtos. Que são poucos, mas quis mostrar-vos na mesma, portanto vamos começar. O primeiro produto são os lápis de olhos da Wecon. Eu no início deste mês voltei à Wecon depois de ter ficado completamente fã dos batons líquidos deles e fui comprar mais alguns produtos para testar, tipo investigar o que é que há mais de bom naquela marca. E comprei um set de 5 lápis de olhos por 14,90€, super baratos, e trazia estas 5 cores, portanto azul, verde, roxo, preto e castanho. E são todos fabulosos, extremamente pigmentados, super macios, fáceis de aplicar, fáceis de desbater e na verdade aplicados na linha de água. Também senti que duravam bastante tempo. Eu não sei quanto é que eles custam individualmente, porque eu comprei num pack de 5, que era 14€, mas não devem ser muito caros, porque 5 foram 14€. São fabulosos. Estes são os Eye Pencil, normais. Estou mesmo muito, muito impressionada com estes lápis. Aconselho vivamente a qualquer pessoa. Outro produto que eu queria falar é um produto que eu já tenho há algum tempo, já temperei há um ano, é o Shwing Black Liquid Eyeliner da The Bone. É um eyeliner líquido extremamente preto, do mais preto que há e super matte. Quem não está habituado a fazer aplicação de eyeliner assim em forma líquida, este é daqueles mesmos líquidos líquidos que têm assim aquela pontinha muito fininha e tem que ser muito, muito preciso. Mas para quem gosta isto, quem está habituado a fazer eyeliner com precisão em líquido, isto é fabuloso. Já o uso há muito tempo, mas como tenho usado mais o meu Kat Von Ditt Tattoo Liner, que é completamente diferente, tenho esquecido um bocado deste. E agora com o meu Tattoo Liner acabou, tenho voltado a usar este. E graças a Deus, porque este eyeliner é fabuloso, não há nada como isto. É mais difícil de aplicar? Claro que é, a eyeliner líquida é o mais difícil de aplicar, sem dúvidas. Mas se for aplicado com precisão, fica preto, intenso e matte. E não sai por nada neste mundo. Mesmo sem primer nos olhos, ele fica até o final do dia. De seguida eu queria falar de alguns produtos lábios. E o primeiro que eu queria falar é o Liquid Lipstick do Jeffree Star no tom Gemini. É o meu terceiro Liquid Lipstick do Jeffree Star. Eu no meu vídeo de batons líquidos matte falei que ia receber este batom e que depois diria se era bom ou não. É fabuloso. I can't. Nem consigo descrever. É mesmo muito, muito bom. E eu tenho usado, tipo, dia sim, dia não este mês. Não estou a exagerar. Dia sim, dia não, eu tenho usado este batom. Às vezes, nem se quer me maquilho, ponho só o batom. Awkward, mas resulta. De seguida eu queria falar de um novo batom que eu tenho da MAC, que é o Heroin, que eu sempre quis comprar. Quem me conhece, ou quem já segue este canal há algum tempo, sabe que eu adoro. Eu adoro batons roxos. A cor roxa em si provavelmente não vai ser uma cor com que me vão ver na rua. Não é uma cor que eu goste. Não vou decorar o meu quarto de roxo, não vou vestir de roxo. Mas maquilhagem roxa, I'm all about it. Batom roxo, então, é a minha vida. Vintage Liquid Lipstick da Anastasia Beverly Hills é o meu batom mais usado sempre. E agora eu comprei este Heroin, que é o mesmo género de cor. E é a minha cara. E é lindo. E é matte. E eu queria mencionar porque. Para quem não quer estar a comprar o Liquid Lipstick da Anastasia, ou quem não gosta de Liquid Lipstick, se gosta mais de um batom que seja matte, este Heroin é o Purple. Roxo. Perfeito. Dentes brancos, fórmula espetacular, a cor é opaca. Para acabar a situação dos lábios, eu apanhei a Maybelline com desconto. Já não sei se foi de 20% ou se foi de 30%, mas acho que foi de 20% na maquilhagem. E mandei vir algumas coisas que eu queria. E entre elas mandei vir estes Color Drama, estes lápis, que são tipo imitações dos NARS Velvet Lip Pencils. Portanto, são lápis, batons em forma de lápis, que são fáceis de aplicar porque são precisos e portanto não se precisa de usar um lip liner. É um lápis tipo jumbo, que é batom ao mesmo tempo. Quem conhece os Velvet Lip Pencils da NARS sabe qual é que é o género. Eu tenho um e adoro, só que são estupidamente caros. Eu ouvi muita gente dizer que estes eram bons dupes, portanto boas cópias a um preço barato. Então, como estava a Maybelline com desconto, e estes estavam à volta dos 4€ em mandei V2, a embalagem é diferente, não perguntem porquê, mas é o mesmo produto. Mandei vir um nude, que é este, que é na cor Nude Perfection, é mesmo Nude Perfection, e mandei vir um vermelho, porque vermelho é aquela base que toda a gente quer e este não tem nome. Não sei porquê. Diz choquinha antes e vinte. Portanto, não faço ideia do nome dele, mas pronto. É um vermelho, lindo de morrer. A opacidade destes lápis-lábios é incrível. São tão macios e tão fáceis de aplicar e tão opacos como os da NARS. Nisso são impecáveis, mesmo muito, muito bons. Mas há uma coisa que... Eu adoro-lhes, atenção. Mas há uma coisa que tem que se ter em conta, é que eles dizem que são mates, mas eu não sinto que eles fiquem mates. Pelo menos comigo nunca ficaram mates. Eu já usei algumas vezes ambos e nunca secaram totalmente até ficar mate. No início, quando se aplica, tem aquele brilho tipo glossy da primeira aplicação, que é natural, com qualquer lápis de lábios. Mas depois, em vez deles secarem para um mate opaco, ficam tipo um sátiro. Portanto, não ficam demasiado brilhantes, mas também não ficam mates. Mas, por muito incrível a que pareça, eu adorei esse acabamento. Achei lindo de morrer. A aplicação é fácil e as cores também são 4€. E eu acho que por este preço... Bem, eu penho com desconto. Mas mesmo sem desconto, acho que andam à volta dos 5€ ou 6€. 5€, se não estou em erro. Acho que são produtos... E tem várias cores. Portanto, acho que são produtos que eu devia falar. Porque gostei. Lá está. Se querem uma coisa que seja mate opaco, agressiva, isto não vai acontecer. Eles claramente dizem que são mates, mas comigo não ficaram mates uma única vez. E eu tenho dois. Portanto, não creio que tenha eu apanhado maus. Ficar aquela cor intensa, fácil de aplicação e que não fica nem glossy, nem mate total. Fica assim um meio termo. São bombásticos. E portanto, recomendo totalmente. E acho que nunca ouvi ninguém falar deles. Quer dizer, pelo menos aqui em Portugal. Portanto, decidi falar eu. São os Maybelline Color Drama Intense Velvet Lip Pencil. E por fim, queria mencionar um verniz de unhas. Evidentemente. Este é da coleção da H&M, que eu adoro. Eu acho que já mencionei este verniz alguros no passado, num favoritos do mês outra vez. Mas eu estou a adorá-lo nas minhas unhas. É tipo... Eu ando numa fase de neutros, tipo rose golds, dourados nos olhos, com bronzes, assim, acastanhados. Eu ando assim numa linha muito neutros, mas este rose gold, hum, 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 é a minha vida. Estes vernizes da H&M são fenomenais. Têm uma das melhores escovas, tipo largas, que eu já vi na vida. Literalmente, são tão larguinhas. Pousamos a escova em cima da unha e quase que apanha a unha toda. É tipo... One stroke. Muito fácil de aplicação. A duração é muito, muito boa. O brilho também. E o preço é fabuloso. E esta cor, para quem gosta de rose gold, eu claramente gosto de rose gold. Isto por acaso é gold, não é rose gold, mas poderia ser rose gold. O meu candidato já é rose gold. Se eu pudesse, tudo na minha vida era rose gold. E este verniz rose gold é a minha vida. E, portanto, decidi mencionar mais uma vez, porque eu tenho usado non-stop este mês. Eu tive aí uma fase em que andei a roer muitas unhas, mas agora estão outra vez a crescer. E com este verniz, claramente eu não acho que vou roer. E pronto, é isto do vídeo. Espero que tenham gostado. Digam-me aí embaixo nos comentários os vossos favoritos deste mês. E se têm alguns produtos novos que acham que eu devia experimentar, digam também que eu quero saber. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo.